Nascer Morrer Renascer Ainda E progredir Sempre Tal É Além Nascer Morrer Morrer Renascer Renascer Ainda E progredir Progredir Sempre E progredir Sem ser Tal É Além Nascer Tal É Não É Tal É Tal Tal É Renascer, renascer, morrer, morrer, renascer, renascer, arruinar, e progredir, progredir, sem crise. Amém! Amém! Amém!